Beleza turma, vamos aqui então na questão número 4, uma questão clássica de equações apenas para a gente reforçar o que é a ideia de uma equação e para que a gente serve e aí a gente vai criando então as concepções, a parte teórica associando aos exercícios que nós estamos fazendo. Questão número 4, em uma escola de música o salário mensal de um professor é R$800, além disso ele ganha R$20 por mês a cada aluno inscrito em suas aulas. Para receber R$2.400 por mês, quantos alunos devem estar matriculados em suas aulas? Então eu tenho uma parte fixa e uma parte variável, isso aí vai ser importantíssimo quando nós estivermos trabalhando funções, tá bom? Então por enquanto nós estamos trabalhando equações, mas as equações para quem já tem a matemática aí familiarizada, né, tem lembranças boas de matemática, sabe que as equações elas se comunicam com as funções, mas beleza. Eu tenho que entender que tem uma parte fixa, que é o salário fixo dele e uma parte variável. Eu quero saber quanto que esse cara, quanto que ele deveria ter de alunos para receber um salário, né, num determinado mês de R$2.400. A questão não é muito complexa, não? É tranquila? Então eu vou pensar bem assim, ó, ele recebe R$20 a cada aluno matriculado. Como eu não sei o número de alunos, eu vou chamar o número de alunos de X. Então se ele matricular um aluno é R$20, se ele matricular dois alunos R$40, três alunos R$60, então esse X vai receber o valor de alunos, um aluno, dois alunos, três alunos. Mais R$800 que é fixo, então esse R$800 ele não multiplica nada. Eu sei que se eu somar 20 vezes quantos alunos ele tem, mais R$800, o total em um determinado mês deu R$2.400. Eu quero saber quantos alunos justamente foram matriculados nesse mês. Eu quero saber justamente esse X. Montada a equação, montei a equação, não preciso ficar mais viajando na maionese, eu não preciso nem voltar no texto mais, eu preciso apenas trabalhar com a técnica, quase a minha matemática básica para resolver isso aqui. Então eu vou mandar esse R$800 lá no primeiro membro, isso aqui vai ficar 20X igual a R$2.400 menos R$800, estou fazendo bem passo a passo, obviamente eu poderia sim fazer direto, eu quero fazer direto e colocar o resultado aqui do R$2.400 menos R$800, Anderson. Eu posso? Lógico que pode. Então esse 20X vai ser igual a R$1.600. Galera, uma boa dica é, esse zero pode ser simplificado aqui logo no primeiro e no segundo membro, já que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, se eu quiser eu já posso simplificar. Então ficaria R$160 dividido por 2, ou seja, tudo que é dividido por 2 é a metade. Quanto que é a metade de R$160? A metade de R$160 é 80, então o X vale 80. Pronto, resolvi a questão. Descobri que para ele receber os R$2.400 por mês, nesse mês na realidade, ele deve ter 80 alunos matriculados, mais os R$800 fixos que ele recebe. Beleza? Essa foi a questão número 5, galera. Vamos para a próxima. Vamos lá, turma, continuando. Eu falei que a questão anterior era a questão 5, na realidade foi a 4, né? A questão 5 vem agora. Questão número 5. Uma torneira enche um tanque em 16 horas e outra torneira em 12 horas. Estando o tanque vazio e abrindo simultaneamente as duas torneiras, em quanto tempo elas encherão o tanque? Então uma torneira, se eu ligar sozinha, enche um tanque em 16 horas. A outra, se eu ligar ela sozinha, enche em 12 horas. Mas eu vou ligar as duas juntas. A minha pergunta é, quanto tempo, quanto tempo que vai demorar para as duas juntas encherem o tanque? Aqui eu estou trabalhando com uma questão um pouco mais complexa. Muitas pessoas iriam achar que essa questão deveria ser resolvida por regra de 3. Por quê? Porque eu tenho duas torneiras enchendo uma mesma coisa, que é o mesmo tanque, tá certo? E separadamente eu tenho as informações delas. Mas essas torneiras, elas têm capacidades diferentes. Se elas têm capacidades diferentes, eu não posso fazer, elas têm eficiência diferente. Eu não posso fazer a regra de 3 direta. O que eu vou fazer nesse caso, Anderson? Eu vou fazer a soma de quanto elas enchem em um determinado tempo. Por exemplo, eu comparo todas as torneiras com uma hora. Em uma hora, quanto de tanque cada uma dela enche? Por exemplo, a primeira torneira. Ela enche quanto em uma hora? Ela enche 1 sobre 16. Ela enche uma fração, a fração de uma hora, sobre 16. E a segunda torneira? Ela enche quanto? Ela enche, mesmo raciocínio, em uma hora. Ela enche 1 sobre 12. Já que em 12 horas, ela encheria o tanque todo. E as duas juntas, Anderson? As duas juntas eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então as duas juntas enchem em uma hora, 1 sobre, se eu não sei, x. E esse 1 sobre x, é o resultado daquelas duas somadas, ó. 1 sobre 16, mais 1 sobre 12. Então eu teria que fracionar esse problema, tá certo? E aqui o caminho eu já sei. Eu teria que fazer o mínimo múltiplo comum, não é verdade? Então eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 16 e 12. Professor, eu não sei quanto vale o mínimo múltiplo comum entre 16 e 12. Se você quiser fazer assim, pode fazer, ó. 16 e 12. E faz a fatoração, ó. Por 2, vai dar 8. E vai dar 6. Por 2, vai dar 4. E vai dar 3. Por 2, vai dar 2. E por 2, repete o 3, né? Vai dar 1. E o 3, aqui ficou o 2 ainda, né? E o 3 vai dar mais uma vez por 3, que vai dar 1. Vai ficar fatorado. Então aqui, ó. 12 por 2 dá 6. 16 dá 4. O 2, ou seja, o dividido por 2 deu 3. O 8 deu 4. O 3 não deu, eu repeti. O 4 eu fiz por 2. Aí eu pude fazer... Na verdade, eu repeti 1 a mais aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso, repeti 1 a mais. Esse aqui não precisaria. Eu fiz mais uma vez por 2 e uma vez por 3. Pronto. Cada um com o seu correspondente. Então ficou 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2. O MMC disso aqui é 48. Beleza? Lembrou como que faz o MMC aí? Lembrou? Beleza. Sabendo como que resolve o MMC, agora... Deixa eu apagar essa faturação aqui. Encontrei o mínimo múltiplo comum. Eu vou dividir o termo de baixo e multiplicar o termo de cima. Dividir o de baixo e multiplicar o de cima. Então você vai dividir o 48 pelo 16 e o 48 pelo 12. 48 dividido por 16. Quanto que dá? Faz aí do lado, galera. Essa matemática básica vai ficar a critério de vocês. 48 dividido por 16 vai dar 3. Aí o 3 vezes 1, 3. 48 dividido por 12 vai dar 4. 4 vezes 1 vai dar 4. Beleza. Bom, por uma questão de espaço, vou ter que apagar ali do lado. Vamos lá. Apagando. Prontinho. Somando isso daqui, ó. Deixa eu no X. Deixa fracionado o X aqui. Não tem problema. 3 mais 4 aqui vai dar 7. E o 48 pode deixar. Feito isso, essa parte aqui nós já vimos várias vezes. Eu vou multiplicar cruzado. Vou fazer por regra de 3 no final aqui só, né? 7 vezes X. 7X. 1 vezes 48. 48. Então, o X ficaria 48 dividido por 7. Galera, essa divisão de 48 por 7, ela não é exata. Mas eu posso criar uma estimativa, não posso? 48 dividido por 7 estimado. Por exemplo, se eu tentar dividir o 48 por 7 aqui, ó. Né? O mais próximo que eu vou chegar é por 6. O que vai dar? 42. E aqui vai sobrar quanto de resto, ó. Vai sobrar 6 de resto. Não é verdade? Beleza? E aí? Agora eu já não posso mais, ó. Porque vai dar um número quebrado, né? Não é que eu não posso. Eu não posso de maneira exata, né? Eu posso acrescentar um zero e acrescentar uma vírgula, não é verdade? Eu acrescento um zero e acrescento uma vírgula. Qual é o número mais próximo que eu vou multiplicar, o 7 ali, pra chegar no 60? Por exemplo, eu sei que 7 vezes 7 é 49, 7 vezes 8 é 56, 7 vezes 9 vai passar, vai dar 64. Então, aqui o mais próximo que eu vou chegar é por 8. Então, eu vou falar que são 6,8 horas, aproximadamente. Aproximadamente 6,8 horas. Beleza? Aproximado. Valor aproximado. Estimado. Isso aqui não é 6 horas e 80 minutos, não, tá? É 6 horas e 8, 8, 0,8 horas. 0,8 horas. Inclusive, se eu quiser transformar essas 0,8 horas em minutos, eu posso. Seria apenas multiplicar esse 0,8 por 60. Beleza? O 0,8. 6 horas mais 0,8 vezes 60. Que vai dar, né, 0,8 vezes 60. Vai dar em torno de, a gente pode até estimar aqui, né, 0,8 vezes 60. Posso eliminar aqui o 0 e fazer 6 vezes 8. Vai dar 48. Vai dar aproximadamente 48 minutos. Então, eu poderia falar, aproximado, tá? Que esse valor é aproximadamente 6 horas e 48 minutos. Aproximado. Beleza? Essa foi a questão número 5. Vamos fazer a próxima questão? Vamos lá. Beleza, turma. Vamos fazer aqui a questão número 6. Já adiantando que a questão 6, ela tem um nível de complexidade maior. Porque, além de trabalhar com partes fracionadas, nós vamos ter uma extensão de cálculo um pouco maior devido ao problema que foi apresentado. É um problema um pouco mais extenso, tá bom? E há alguns conceitos fundamentais de matemática básica sempre envolvidos. 6. Juliana foi ao shopping center e entrou em 5 lojas. Em cada uma, vamos lá. Aqui que é o detalhe, ó. Em cada uma, ela gastou 1 real a mais do que a metade do que tinha ao entrar. O que é isso, cara? Ela gastou 1 real a mais do que a metade do que tinha quando ela entrou. Vamos lá. Vamos simular uma hipótese aqui. Uma hipótese simulada seria, não estou dizendo que é esse o valor que ela tinha quando ela entrou. Simulando. Vamos supor que ela tivesse 100 reais quando ela entrou na primeira loja. Quanto que ela deixou de dinheiro na primeira loja? Ela deixou a metade e 1 real também. Ela deixou, então, metade de 100 reais e 1 real. Então, ela deixou 51 reais. Porque a metade de 100 é 50 e ela deixou 1 real a mais. 51 reais. Beleza? E na outra loja, então, ela deixou metade e 1 real a mais. E assim por diante. Metade e 1 real a mais. Metade e 1 real a mais. Beleza? Então, ela foi gastando sempre a metade e foi gastando 1 real também. Em cada loja. Metade e 1 real também. É isso aí. Ao sair do shopping center, ela pagou 3 reais de estacionamento. E ficou com 2 reais. Quer dizer que ainda sobrou 2 reais pra ela depois de tudo isso. Quanto Juliana tinha antes de entrar na primeira loja? Ou seja, a pergunta dele é, quanto que ela tinha no início de tudo? Quando ela chegou lá no shopping? Quanto que ela tinha em dinheiro? Eu não sei. Tudo que eu desconheço, eu vou chamar de X. Beleza? Bom, devido a complexidade do problema aqui, eu tenho 5 lojas pra variar e eu não sei o tanto de dinheiro que ela tinha. Vamos dividir aqui em loja 1, loja 2, loja 3, loja 4 e loja 5. Eu sempre vou avaliar quanto que ela tinha de dinheiro quando ela entra em cada loja e quanto que ela tem de dinheiro quando ela sai de cada loja. Beleza? Quando ela entra e quando ela sai. Quando ela entra na primeira loja, eu não sei quanto ela tem, então eu digo que ela tem X. Tudo bem? Só que quando ela sai, ela gastou a metade desse X e gastou também o real. Gastar é diminuir. Ela gastou metade e gastou também um real. Então ela tem metade e um real a menos. Agora, é muito trabalhoso ficar com um número inteiro e um fracionado. Um inteiro e um fracionado. Porque eu vou usar isso na próxima conta. Então, um macete que eu vou dar para vocês aqui, quando eu tenho apenas uma fração e um número inteiro, para não ficar fazendo MMC, é isso aqui. Multiplica esse valor, o denominador, pelo inteiro. Vai ficar duas vezes um, dois. E aí você subtrai o X pelo resultado que deu aqui, que foi dois. Mas deixa tudo fracionado pelo denominador. Por que que é importante chegar nesse número? Vamos separar aqui. Minha um espaço. Por que que é importante chegar nesse número? Porque quando ela entra nessa loja, ela entra com aquilo lá. Ela entra com aquele valor que sobrou para ela. Aquilo lá é o que sobra para ela. Então, quando ela chega aqui, ela chega com X menos 2 sobre 2. Só que ela vai gastar a metade disso. O que que é a metade disso? A metade de qualquer coisa é ela vezes meio. Então, se eu multiplicar por meio, eu descubro quanto que é a metade disso. Isso vezes 1 não muda. Isso vezes 1 continua sendo a mesma coisa. Agora, o denominador, 2 vezes 2 dá 4. Então, pronto. Ela gastou a metade. A metade é isso. Só que ela gasta a metade e também gasta 1 real. Esse detalhe do 1 real é que eu sempre vou repetir. Porque foi dito neste problema. Para evitar de fazer MMC, multiplica aqui. 4 vezes 1, 4. Só que toma cuidado, porque aqui vai ficar X menos 2 menos o resultado que deu aqui. Menos 2 menos 4. E menos 2 menos 4 é menos 6. Deixa fracionado pelo denominador. Então, quando ela chegar aqui nessa terceira loja, ela vai chegar com aquele valor. Ela vai chegar com esse valor aqui. X menos 6 sobre 4. Deixa eu fazer de azul aqui, só para não ficar diferente dos outros. Quando ela chegar na terceira loja, ela vai chegar com X menos 6 sobre 4. E aí, ela vai gastar metade. Quanto que é a metade disso? É só multiplicar por meio. Então, vai sobrar para ela. A parte de cima não muda, porque é vezes 1. Vai sobrar para ela X menos 6. Só que 4 vezes 2 eu multiplico. Aqui vai dar 8. Ela gastou a metade, que é isso. Só que gastou também 1 real. Olha lá. O trabalho que dá a parte de matemática básica. Então, é uma questão mais extensa. Se eu me deparar com uma questão dessa, eu posso deixá-la para o fim, tá? Posso deixar um pouco mais para frente. Para o fim ou para o meio. Não tento fazer ela logo no início, porque demanda tempo. Beleza. Feito isso, olha o macetezinho. Multiplica aqui. 8 vezes 1 é 8. Só que é X menos 6 menos 8 que deu aqui da multiplicação. Menos 6 menos 8. Menos 6 menos 8 dá menos 14. E deixo a fração do 8 aqui. Beleza. Essa é a terceira loja. Essa é a terceira loja. A quarta loja, que é a penúltima. Ele vai entrar com aquele dinheiro. Ela, né? Vai entrar com aquele dinheiro. Ela vai entrar com X menos 14 sobre 8. E ela vai gastar a metade. Metade disso é meio. Então, a parte de cima vai ser repetida. A parte de cima vai ser repetida. E a parte de baixo, 8 vezes 2, vai dar 16. Só que ela gasta isso, mas também gasta 1 real. Ok? E aí, repetindo. Multiplico 16 vezes 1. 16 vezes 1 vai dar 16. Vai ficar menos 14 menos 16. Menos 14 menos 16 vai dar menos 30. Menos 30 sobre o 16. Correto? Beleza? Beleza. Como eu fiquei sem espaço, ainda falta a quinta loja. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo aí. Copia até essa quarta loja, porque nem come, né? Fazer tudo. Falta uma loja ainda. Pausa o vídeo. Anota até ali, até a quarta loja. O ideal é se eu tivesse feito até a quinta, mas não coube. Pausa aí. Copia até lá. Eu vou fazer a quinta loja na próxima lousa. Beleza? Então vamos lá. Então o resultado até o momento, na quarta loja, é o valor que ela vai entrar na quinta loja. Ela vai entrar na quinta loja com... Fazendo a mesma cor de novo, né? Pra não virar um carnaval. Ela vai entrar na quinta e última loja com... X menos 30 sobre 16. Não é verdade? Pronto. Só que ela vai gastar a metade disso. Ela vai gastar a metade disso. Então com quanto ela vai sair de dinheiro? Vamos ver. Se ela gastar a metade, isso vai ser repetido. 16 vezes 2 vai dar 32. Beleza? Só que ela vai gastar isso e também vai gastar 1 real. Agora eu não vou nem fazer isso aqui. Fazer aquele esqueminha que eu fiz anteriormente de multiplicar. Porque eu já estou indo pra parte final. Então vamos lá. Quando ela sair da quinta loja, ela saiu com esse valor. Ela saiu com... X menos 30 sobre 32. Só que ela gastou 1 real, mas foi dito no texto. Volta aí depois pra você ver. Foi dito que ela gastou também 3 reais de estacionamento. Pegando todos os gastos dela. O que ela gastou na última loja. 1 real a mais que ela gastou. Gasto é menos, né? 3 reais que ela gastou de estacionamento. Sobrou, resultou pra ela ainda em 2 reais da carteira. Sobrou, resultou em 2 reais. Então se eu fizer essa conta, eu vou encontrar o X. Que é o tanto que ela tinha no início. Vamos fazer aqui. Esse menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Se eu já inverter esse menos 4 pra lá, vai ficar 2 mais 4. Tudo bem? Pra ganhar tempo, posso colocar 6 aqui direto? 2 mais esse 4 que foi pra lá. Esse 4 tava menos, né? Menos 1 menos 3 é menos 4. Só que esse menos 4 quando troca pra lá, vai ficar positivo. Então já vou colocar aqui menos 6, tudo bem? Menos 6. Pronto. Feito isso, eu vou lembrar que quando não aparece denominador aqui. Portanto é 1. E eu posso fazer uma multiplicação cruzada, que é uma regra de 3, né? Então eu posso fazer 1 vezes essa parte de cima, que não vai alterar em nada. A parte de cima, o numerador. E o 32 vezes 6. Aí eu faço 6 vezes 2. 12. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. Pronto. Então o X será igual a 192 mais 30. 192 mais 30 vai te dar 222. Esse é o valor que ela tinha quando ela entrou lá na primeira loja. Quando ela entrou na primeira loja. Turma, questão simples? Não. Não é muito simples. Por que que ela se tornou um pouco mais trabalhosa? Um pouco mais ou muito mais trabalhosa? Devido a extensão de passos que eu tive que fazer para chegar no resultado final. Ou seja, eu tenho 5 lojas para avaliar esse negócio da metade e 1 real. Isso que dificultou a questão. E o detalhe matemático da metade com 1 real cai no programa de MMC. Onde eu apresentei um macetezinho para vocês fazerem. Beleza? E aí no final eu tenho que lembrar que ela gastou esta parte da quinta loja. Mas gastou 3 reais de estacionamento. O que resultou para ela ainda em 2 reais que sobraram no final de todo esse trâmite aí. Beleza? Ok? Então essa foi a questão número 6. Vamos fazer a próxima ou vamos fazer a número 7? Fala turma. Vamos fazer aqui a questão número 7. Questãozinha que traz uma situação clássica também. Na realidade, a partir da questão número 5 em diante, nós estamos cobrando, nós estamos colocando aqui nas aulas questões que ocorrem de forma recorrente. Questões que ocorrem com muita frequência em provas. Essa questão que a gente vai fazer é uma questão muito conhecida. A questão das idades. Questão onde ele leva coisas. Fala do passado. Fala do presente. Fala do futuro. Ele relaciona a idade de personagens com passado, presente e futuro. Você vai ver que se eu ficar lendo o enunciado novamente, se eu ler uma vez, ler duas vezes o enunciado, isso vai me causar muita confusão. Então a técnica que eu vou usar, a técnica que eu recomendo para vocês, é tirar do texto e colocar isso em uma forma tabelada. Tabelar as informações, levando em consideração passado, presente e futuro. Beleza? Então vamos lá. Ele disse o seguinte, ó. Eric diz a Douglas. O Eric falando, portanto, para o outro rapaz que é o Douglas. Hoje, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Quando eu tinha a idade que tu tens. Está vendo a confusão? Então, quanto tu tiveres a idade que eu tenho, a soma das nossas idades será 90 anos. Como que eu sei que aqui tem passado, presente e futuro? Questão conhecidíssima. Ocorre muito isso aqui relacionando idades. Falando da idade que a pessoa tinha, tem no momento e vai ter no futuro. Ele fala hoje. Então o tempo presente, ó. O tempo presente. Hoje eu tenho o dobro da idade que você tinha, ó, no passado. Você tinha. Quando eu tinha a idade que você tem. A idade que você tem hoje. Presente de novo. Quando tu tiveres, futuro, futuro. Quando tu tiveres, futuro. A idade que eu tenho, presente. A soma das nossas idades será 90 anos. Passado, presente e futuro. Se eu ficar voltando nesse texto pra ler ele várias vezes, eu vou me bagunçar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os personagens. Que é o Eric aqui. E o outro rapaz é o Douglas. E vou relacionar o que ele está falando sobre o passado dessas pessoas. O presente e o futuro. É uma fala que o Douglas está fazendo para o Eric. Isso é importante também perceber quem está falando para quem. Então a primeira parte é... Eric diz a Douglas. Hoje eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. O dobro da idade que o Douglas tinha. Eu não sei quanto que o Douglas tinha. Então se eu não sei o que ele tinha. Ele tinha X. E o Eric falou que hoje o Eric tem o dobro da idade que o Douglas tinha. Então o Eric tem aqui no presente o dobro de X. Quando eu tinha a idade que tu tens. Quando eu tinha, quando o Eric tinha. Eric eu não sei. A idade que o Douglas tem hoje. A idade que o Douglas tem hoje então. É a idade do Eric no passado. Está vendo como que eu tenho que sistematizar? Senão eu me perco. E aí sobre o futuro. O que ele fala? Quando tu tiveres lá no futuro. A idade que eu tenho. Então o Eric tem uma idade hoje que é essa. Quando o Douglas tiver a idade dele. Quando o Douglas tiver a idade dele. A soma das nossas idades será 90 anos. A soma da idade dos dois será 90 anos. Então quanto que o Eric vai ter no futuro? O Eric vai ter 90 anos. Só que menos. Menos a idade do companheiro dele que é o Douglas. Por que? No futuro né? Porque no futuro a soma das idades será 90 anos. Então se o Douglas tem no futuro 2x. O Eric tem os 90 anos menos a idade dele. A idade do Douglas. Anderson do céu. Que bagunça. Que confusão. E eu nem terminei de resolver o problema ainda. Porque a questão me pede. Descubra a idade atual de cada um. Descubra a idade no tempo presente de cada um. Né? Como que eu vou descobrir a idade no tempo presente de cada um? Galera. A técnica matemática é. Qualquer que seja o tempo. Presente, passado ou futuro. Qualquer que seja o tempo. A subtração das idades. Permanece constante. A diferença entre as idades. Por exemplo. Se a diferença entre as idades. Minha e do meu pai. Quando eu nasci. Era de 25 anos. Durante todo o tempo a nossa diferença de idade vai ser 25 anos. Certo? Enquanto nós estivermos vivos. Obviamente. Portanto. A diferença das idades das pessoas é constante ao longo do tempo. A diferença entre as idades. Beleza? Olha só. Então quer dizer. Que se eu fizer aqui. A diferença do Douglas. Com o Eric. Por exemplo. O x menos y. Poderia ser y menos x. Não tem problema. Tá? Se eu fizer aqui. Y menos x. É a mesma coisa de fazer essa diferença. Do 2x. Menos o y. Tá certo? Fazendo isso. Fazendo isso. Turma. Eu posso criar sistemas de equações. Né? Eu posso criar sistemas de equações. Eu posso isolar um termo aí que eu quiser e substituir. Beleza? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo. Copiarem a tabela. Anotarem essa tabela. Por uma questão de espaço. Para a gente conseguir fazer as demais. Tá? E aí eu montei esse primeiro sisteminha aí. Eu poderia montar o segundo também. Eu poderia falar que essa subtração aqui do início. No passado. É igual aquela subtração final lá também. Do futuro. Então eu vou chamar essa primeira equação aqui de equação. A. Vou chamar de 1 mesmo. Mais fácil. 1. E essa próxima equação de 2. Onde eu vou falar. Lá no passado a diferença da idade entre eles. Que é essa diferença. É igual a diferença aqui no futuro também. Então eu fiz a diferença do passado. Igual. Leio ao presente. E a do passado vai igualar com o futuro. E aí eu monto um sistema de equações. Aqui vai ser 90 menos 2x. Menos esse 2x aqui. Né? Isso menos isso. Então nós vamos trabalhar com essa realidade. Pausa o vídeo. Quem quiser anotar a tabela, anota. Eu recomendo que todos anotem na verdade. E vamos resolver esse sistema de equações. Olha lá. Beleza? Esse é um problema também que pode vir dentro da disciplina de raciocínio lógico. Beleza? Eu vou isolar um dos termos. O termo que eu quiser. Eu isolo uma letra. Eu vou fazer por outro método agora. Vou fazer pelo método da substituição, tá? Eu acho que essa questão vai ficar mais fácil pelo método da substituição. Eu vou isolar aqui o y, ok? Então eu vou deixar tudo que é y pra cá, ó. E o que não tem y pro outro lado. Porque eu tô vendo que vai ficar positivo. Então vai ficar esse y, esse que tava menos vai passar mais, igual esse 2x, com esse x que vai passar mais também. Aqui, x. Então aqui vai ficar 2y igual a 3x. Ou eu poderia dizer que simplesmente y é igual a 3x sobre 2, ok? Feito isso, eu posso pegar dentro daquela equação e isolar, tá? Isolar o x, colocar tudo que é y pro lado. Enfim, eu posso substituir o y, todo o valor de y, substituir por isso aqui. Então, nessa equação, eu poderia fazer o seguinte, ó. Esse y não vai mais ser y. Esse y aqui vai receber o valor 3x sobre 2, tá? Mas eu vou isolar tudo antes. Eu vou deixar tudo que é x pra um lado. Vou deixar tudo que é x pra cá. Vai ficar y, menos x, e aqui vai passar mais 2x, mais aquele 2x também. Eu vou fazer bem passo a passo, tá? O outro 2x eu também mandei pra cá. E desse lado ficou só o 90. Então, y, aqui vai ficar menos x, mais 2x, 1x. 1x, mais 2x, 3x. Igual a 90. E aí eu coloco no lugar desse y, não mais o y. Mas eu coloco isso aqui, ó. Beleza? Lembra do macetezinho que eu ensinei? Eu posso multiplicar esse com esse, e depois somar? Eu posso fazer aqui, ó. 3x, mais... Quanto que é 2 vezes 3? 6. 2 vezes 3, esse 3 aqui, 6. Vai ficar 3, mais 6. 9. x, só que mantém a fração. 9x sobre 2 é igual a 90. Tá bom? E aí, ao invés de fazer a multiplicação cruzada, eu posso mandar esse 2 que tá dividindo, multiplicando. Fazendo esse lado. Vai ficar 2 vezes 90, 180. Vai ficar 9x igual a 180. Vou fazer direto, tá? O 9 vai passar dividindo 180. Vai ficar 180 dividido por 9. 180 dividido por 9 é 20. Então, x vale 20. Se o x vale 20, eu volto aqui no y, ó. Vai ficar 3 vezes o x, que é 20. Sobre 2. Só que 3 vezes 20, 3 vezes 20 é 60. E 60 dividido por 2 é 30. Só que se você voltar lá na tabela, essas idades x e y são as idades do passado. E ele não quer a idade do passado. Ele quer a idade do presente. Se ele quer a idade do presente, ainda tem que fazer um último cálculo. Qual que é o último cálculo? Pegar o que a tabela presente diz sobre as idades. Vamos apagar aqui, por questão de espaço. Pausa. Anota. Descobrir quanto vale o x e quanto vale o y. Praticamente terminei a questão. Vamos fazer só o cálculo final aqui. Anote até aqui. Pausou. Anotou. Vamos lá. Vou aproveitar só essa parte do quadro aqui e já funciona pra mim. Já vai dar certo. Lá na tabela, se você olhar a tabela, a parte presente da tabela me trazia o seguinte. A parte presente da tabela me trazia. que o Eric, o Eric, o Eric, hoje tinha uma idade 2x e que o Douglas tem uma idade hoje y. Então pronto, pro Douglas, pro Douglas eu já sei a idade, porque eu acabei de encontrar o y aqui. Você já tinha, né, acabei de apagar. O y tinha dado 30. Então a idade do Douglas hoje é 30 anos. E a idade do Eric hoje é 2x. É o dobro de x. Olha lá, como o x é 20, o dobro de x é 40. O x tá ali, ó. Então hoje a idade do Eric é 40 anos e do Douglas é 30 anos. Beleza? Questão não muito óbvia também, não muito simples. Eu deixei uma dica. Quando ele relacionar passado, presente e futuro, tente tabelar. Vai ficar mais objetiva a questão. Beleza? Vamos para a próxima. Tchau.